Na vida toda eu quis muita coisa, eu pensei que ia acontecer muita coisa, eu tentei muita coisa e muito pouco ou quase nada de tudo que eu pensei aconteceu. Espero que vocês não se importem de eu comer enquanto a gente conversa. Sei lá, acho que a vida toda eu sempre senti que eu tinha que fazer alguma coisa grandiosa e que eu tinha alguma coisa me esperando. Inclusive que eu tinha alguém me esperando, sabe? Na internet eu sempre brinco falando que eu tinha 22 anos ou 23 anos, eu sempre brinco por aí. Tem passado bem, sabe? As pessoas têm acreditado. Mas sempre foi uma brincadeira meio pra esconder o que realmente me incomoda em ter quase 29 anos agora. Faltam dois meses pra fazer aniversário. Eu sinto que com a idade que eu tenho eu fiz muito pouco. O que me incomoda não é ter quase 29 anos, quase 30. É não ter nenhuma realização nesses quase 30 anos pra mostrar pra ninguém. Tem momentos que são muito frustrantes, tipo, ter que explicar que não é que eu não fiz nada. Eu tentei pra caramba, só que tudo deu errado. Relacionamentos deram errado. Tentativas financeiras deram errado. Tentativas de negócios deram errado. Amizades deram errado. Sei lá, eu tenho poucos amigos que eu mantenho na minha vida há muito tempo, sabe? É estranho porque às vezes eu sinto que até esses amigos que eu tenho eles cansam de mim, sabe? Porque a vida deles tá andando. É muito estranho porque acontece muito de eu ver, sei lá, uma pessoa que eu conhecia, eu sabia a situação dela e do nada a pessoa já tá muito melhor do que eu. Eu ainda tô lá do mesmo jeito que eu tava quando eu conheci aquela pessoa, sabe? Pô, nos últimos anos tem um amigo meu que ficou rico. Tem um amigo meu que casou. Tem um amigo meu que teve filhos. Tem um amigo meu que teve dois filhos. E eu não consegui nem manter um namoro nesse tempo. Tipo, é frustrante demais essa sensação de que o tempo tá passando e você não tá realizando nada. Eu tento ser positivo com as coisas e, sei lá, é difícil, cara. É difícil. Nos últimos três meses eu tive três empregos diferentes. E eu consegui perder os três empregos. E eu posso muito bem falar, não, é porque eu tenho TDAH e aí acontece. A pessoa que tem TDAH tem dificuldade em se manter em emprego. Isso aí é normal, todo mundo sabe. Mas o quanto eu disse a culpa da TDAH e quanto eu disse a culpa minha? Não sei, não tem como eu saber. E agora faltam dez dias. Faltam exatamente dez dias pra eu ter que pagar o aluguel e eu faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso. Pra quem pedir ajuda, pra quem chegar pra falar assim, olha, isso aqui, a situação é essa. Fica foda porque dentro da minha cabeça tem uma cobrança, uma voz que fica assim, não. Não, você não tem que falar, dá pra ninguém, não. Você não tem que reclamar da sua vida estar assim, é tudo responsabilidade sua, é tudo culpa sua, você tem que se virar. E de certa forma eu concordo. Mas pô, não é como se eu não estivesse tentando pra caramba, sabe. É que eu tô tentando pra caramba e tô falhando. Eu consegui tentar muito e falhar muito. E eu acho que isso faz parte da CERTA. Você continuar tentando, você continuar tentando, continuar fazendo e continua e continua, não importa o que aconteça. Mas tem hora que, caramba, precisava de tudo isso, tipo, mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia de conhecer pessoas, sabe. Tipo, de, sei lá, fazer novas amizades. Até de me relacionar com pessoas, assim, amorosamente falando. Eu passei por alguns relacionamentos bem conturbados nos últimos anos. Então, eu acho que a forma mais fácil de explicar é, tipo, eu entrei num relacionamento doando 100% de mim. E a pessoa não tava doando 100% dela. E aí eu saí desse relacionamento desacreditado. E aí eu conheci uma pessoa que tava doando 100% dela. E eu não soube lidar com isso. E aí quando esse relacionamento terminou, eu decidi que eu nunca mais ia ser meio termo, sabe. Então eu decidi que a próxima vez que eu entrasse num relacionamento eu ia dar 110% de mim. Eu ia fazer tudo, eu ia beirar a perfeição, assim. Óbvio que eu não consegui ser tudo isso. Mas eu fiz tudo, tudo, tudo que eu pude. Eu me esforcei. Eu me levei até uns estados psicológicos, assim, bem complicados de me doar, sabe. De, tipo, arriscar tudo pela pessoa. E não foi suficiente. A vida, ela não é uma conta matemática. A gente não tem como simplesmente fiz isso aqui, somei com isso aqui e vai dar isso aqui. Não, não é. Às vezes a gente faz tudo e não dá certo. E mesmo assim, a gente fica se perguntando. Será que eu fiz tudo mesmo? Será que eu não podia ter feito diferente? E aquele dia lá eu podia ter agido assim? Aquele momento eu podia ter respondido assim? Eu entendo que, tipo, sei lá, sou uma pessoa cheia de problema. Porque tem toda essa situação. Eu tenho TDAH severo. Eu esqueço de muita coisa. Eu não organizo as coisas direito. Eu vou pegar alguma coisa pra organizar. Eu não consigo. Mano, a pior coisa possível pra mim é ter que organizar um guarda-roupa. Um cantinho que tá bagunçado. Eu faço uma bagunça diferente da bagunça que tava antes. Mas eu não consigo arrumar. Pra você ter noção, tem um amigo meu que tá lá em casa. Ele pegou uma bagunça que tava lá na garagem e arrumou. E aí eu cheguei hoje na garagem e olhei. Tava arrumado. Aí eu fiz, caramba, como é que ele conseguiu fazer isso? E aí alguns segundos depois eu percebi que ele só arrumou. É um negócio que todo mundo consegue fazer, mas eu não consigo. E aí eu fico pensando, tipo assim, realmente, deve ser um desafio pra pessoa que lida comigo. Eu já não sou uma pessoa, tipo, eu não sou um modelo de adulto. Eu gosto de jogar, mas eu jogo, sei lá, uma ou duas partidas no dia que eu jogo. Tem vezes que eu fico uma semana sem jogar e eu olho e falo, cara, tem uma semana que eu não jogo. Gosto muito de filme, de série, tem até um certo hiperfoco em filme e série. Eu gosto muito de entender como é que é feito, várias coisas desse tipo. Eu assisto muito consumo, muito conteúdo disso. Gosto muito de treinar. Isso é um ponto, sei lá, inegociável na minha vida. Porque eu comecei a treinar por pensar assim, nossa, eu preciso ficar com o físico em dia e tal. E se tornou um negócio que faz parte da minha saúde mental. Assim, se eu não tô treinando, eu sinto minha mente definhando. É bizarro. Eu tenho tentado me colocar em situações que eu sou obrigado a conversar com pessoas novas. E eu uso o Jim Pays porque no lugar que eu trabalhei tinha o Jim Pays. E enquanto você continua pagando, você continua tendo. Tem a opção de fazer outras modalidades além de academia pelo Jim Pays. E eu comecei a fazer CrossFit. Porque no CrossFit você é obrigado a conversar com outras pessoas. A ver outras pessoas. E é legal, mas sei lá, eu sinto que eu não consigo fazer amizades ou ter novas pessoas na minha vida de forma nenhuma. Mesmo que eu tenha poucas pessoas na minha vida. Como é que chama? É um paradoxo. Mas, mesmo assim, eu acredito que a gente não pode parar de tentar, né, cara? A gente tem que continuar tentando. Tentando achar uma forma, um meio. Eu contei pra vocês tudo o que tem acontecido aqui do lado de cá da câmera, né? Uma das coisas que é um problema muito grande de quem tem TDAH, né? Você não conseguir trabalhar bem com coisas que você não tem um hiperfoco. E eu adoro trabalhar com internet. Eu adoro trabalhar principalmente com YouTube. Mas eu não consegui viver disso. Eu não consegui trabalhar com isso, só com isso até agora. Tiveram momentos melhores e momentos piores nessa jornada. Mas, em geral, tem sido uma coisa que eu não penso que eu falhei. Eu penso que eu tô no caminho pra isso. É complicado. Ao mesmo tempo que a gente tenta pensar que, beleza, enquanto você tá construindo algo, você ainda tá tendo sucesso nisso, porque você tá no processo de construir. O sucesso é fazer, certo? Certo. Mas, ao mesmo tempo, tem um pensamento intrusivo que fica, tá, mas se não deu certo, o quanto disso é realmente sucesso? Enquanto ainda não deu certo, sabe? Enquanto você não tem centenas de milhares de inscritos, milhões de inscritos, enquanto você não é famoso, enquanto você não ganha dinheiro, principalmente com tudo isso, o quanto realmente deu certo? E eu não sei responder. Não sei qual que tá certo. Eu não sei se tem dias e dias. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. Tem dias que eu consigo ver meio cheio. Tem dias que eu consigo ver meio vazio. Mas eu sinto que, sei lá, o tempo tá passando e eu não resolvo isso. O tempo tá passando e eu ainda tô tendo que falar pras pessoas, nossa, olha, eu ainda tô construindo, galera. Calma. Ainda tô construindo. Deve ser um saco pra todo mundo ao meu redor ter essa paciência, sabe? Calma, galera. Vai ficar tudo bem. É que eu ainda tô no processo. Eu ainda tô no processo. Eu ainda tô no processo. E eu acho que isso que afasta muita gente de mim, sabe? Eu acho que as pessoas não têm a mesma paciência que eu tenho pra estar no processo. E aí elas sentem que é mais fácil elas só se afastarem. Elas só irem, sei lá, atrás de um processo mais rápido, de uma pessoa mais bem resolvida, de um amigo mais normal, de um amigo mais despreocupado, com menos problemas pra lidar e com mais tempo de ouvir elas. Porque, por exemplo, às vezes um amigo seu sabe que você tá cheio de problema e ele não se sente confortável de vir falar de algum problema que ele considera banal pra você. Então ele se afasta de você porque... Como é que ele vai chegar pra desabafar com você se você tá cheio de problema? E eu não tenho solução pra isso. A não ser não ter mais problemas. A não ser resolver as problemas que eu tenho na minha vida pra que aí eu possa ter direito de ter mais pessoas na minha vida. Isso não é louco? Eu acho que pior ainda é saber que 99,5% dos meus problemas seriam resolvidos com dinheiro. Eu acho que os outros 0,5% seriam resolvidos com reconhecimento. E geralmente as duas coisas andam juntas. Mesmo que às vezes um chegue antes do outro ou vice-versa, geralmente eles andam juntos. E eu não consegui nenhum deles. Sei lá, eu não sei se esse vídeo aqui tem um final motivador, positivo. Pode ser que a gente tem que continuar tentando. Eu e você, a gente tem que continuar fazendo independente se tá dando certo ou não. A gente tem que ser obstinado, obcecado, entendeu? É tipo aquele filme lá do Adam Sandler, arremessando alto. Que ele fala, né? Que a obsessão vence o talento 100% das vezes. E eu espero que sim. Eu tento botar minha cabeça nisso. Vamos continuar obcecado. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. E hoje é um dia que eu tava mal. Eu tava em casa pensando assim, cara, por que que eu tenho que continuar fazendo isso? Por que eu tenho que continuar acreditando que as coisas vão dar certo se não tá dando certo? E eu não tô falando que tipo assim, ah, você tem que ficar lá batendo, dando burro em ponto de faca pro resto da vida. Não. Você tem que procurar outras formas. Você tem que procurar outros jeitos. E é o que eu venho fazendo desde que o mundo é mundo. Desde que eu me reconheço como gente. Seria mais fácil também vir, sei lá. Por exemplo, eu vejo o pessoal que cresceu, não era nem rico, mas cresceu aqui em São Paulo. que conversando e falando sobre a adolescência deles e algumas coisas que eu só fui ter noção que existiam, com questão a profissão, a negócios, a internet, a tá fazendo vídeo aqui. Só fui ver que isso era possível, que isso dava pra ser feito quando eu já era adulto. Eu tava com 20, 21 anos. De certa forma, eu sinto que eu comecei um pouco tarde também, né? Porque, por exemplo, você vê um monte de youtuber e tiktoker hoje em dia que começou com 14, 15 anos. Hoje em dia eu tô com 18, 19, já com carreira formada, casa comprada, apartamento dos pais, carro e... trocentas coisas. Eu tento manter a positividade mesmo. Tendo quase 30 e tendo feito quase nada, eu sinto que eu tenho alguma coisa pra fazer ainda. Aquele sentimento, aquela sensação de que tem alguma coisa grandiosa, tem que ser feita, que precisa, que eu faça, ainda tá lá. E se eu não for verdade? E se eu tiver afadado a viver nesse quase? E eu digo quase porque, assim, em vários momentos eu olhei e falei Caramba! E mesmo tendo dificuldade de sempre se manter positivo, sempre manter acreditando, eu acredito muito naquele negócio de queimar os barcos, sabe? Eu não sei se vocês conhecem essa expressão. Eu ouvi dizer que ela é baseada nos vikings, né? Que quando eles iam saquear um lugar, eles chegavam e queimavam os barcos deles porque a única forma de sair dali era conquistando o lugar. Então, tipo assim, não tem outra opção. A gente não tem como fugir e a gente não tem como voltar atrás. Daqui pra frente é 100%, é isso. E eu tô assim. Eu não tenho mais como voltar atrás, sabe? Eu dediquei minha vida até aqui, é isso. E eu vou continuar dedicando. Vou continuar tentando. Tô preocupado, tô ansioso porque, como eu falei, faltam 10 dias pro meu aluguel vencer. E eu não faço ideia de como eu vou pagar. Mas a vida é isso. Tá vivo é altos e baixos, né? Vamos ver como é que eu vou passar por esse. Mas vou continuar tentando. Ah, então se inscreve no canal e deixa seu like. Porque aí você vai ver as próximas coisas que eu postar aqui. Vou poder contar pra vocês se alguma coisa deu certo. Como eu falei, eu acho que alguma coisa vai dar certo em algum momento, então... Fica aí pra você acompanhar isso. Tchau, tchau, tchau.